Música Abra sua bíblia por gentileza Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16 A tarefa que me foi confiada nesta noite É para falar a respeito De uma área da vida que Aparentemente parece ser natural A área do emprego, a área das finanças, a área das portas A área das oportunidades E muitas vezes nós Não entendemos Que não existe O material, não existe o espiritual O espiritual e o natural Deixa eu repetir para você Na vida de um crente não existe essa separação Você não pode dizer assim Isso aqui é natural, isso aqui é espiritual Na vida do crente tudo é espiritual Tudo é espiritual Por exemplo Dinheiro Dinheiro não é natural, dinheiro é espiritual O papel é natural O papel O papel A conta corrente, o banco, o cartão de crédito Ele é natural Mas o dinheiro em si, ele é espiritual Os recursos São espirituais Se não fosse assim Por que você acha que a bíblia fala mais de dinheiro Do que de fé Fala mais de dinheiro Do que de cura Porque exatamente uma das falhas Do cristão É tentar separar algo espiritual Na sua vida Por exemplo Trabalho O trabalho Não é natural Ele é espiritual E sabe por que muita gente está errada no trabalho? Porque ele se comporta espiritualmente na igreja E naturalmente no trabalho Mas basta um único versículo para você entender como é que trabalha espiritual A bíblia diz que aquele trabalho Trabalhe como para o Senhor Sendo assim Você pode até receber o salário do seu patrão Mas o teu provedor é o Senhor Ele é a tua fonte O emprego que você tem Pode ser que o teu currículo Tenha ajudado A abrir Mas foi Deus que abriu essa porta para você E a hora que você começa a entender Que tudo na vida do cristão é espiritual e não é natural Relacionamento Sabe por que os relacionamentos estão errados? Porque a gente se relaciona naturalmente com pessoas E é por causa disso que você acha que tem direito de gostar de um e não gostar do outro Porque você acha que relacionamento é natural Só que quando você Leia a bíblia sagrada Você vai descobrir Que Deus disse que você não pode tratar o outro De maneira diferente de como você trata a Deus João diz isso Você não pode dizer que ama a Deus A quem você não vê E não ama o próximo a quem você vê Ele está dizendo assim Isso não faz sentido Isso não faz sentido Relacionamento não é natural É espiritual E relacionamentos dão errado Porque nós traçamos relacionamentos Com a nossa alma e não com o nosso espírito O que eu estou dizendo E eu vim dizer para você nesta noite É que Crite Ele tem que ser integral A palavra integral Significa inteiro Você tem que ser o mesmo Quando lida com dinheiro Do que quando ora O mesmo Quando lida no seu trabalho E quando você está adorando no altar O mesmo Quando você se refere em honra Ao AP E aquele cunhado Que inferniza a tua vida Como é um culto profético Eu posso ter sem a lenha Querido Se você trata muito bem o AP E destrata uma pessoa Você é um hipócrita Mas aquela pessoa me tratou mal E o Kiko? O Kiko vai cair de pau Em cima de vocês E o que nós temos a ver com isso? Deixa eu explicar O que eu estou tentando dizer para você Eu quero que você entenda O que eu quero pregar nesta noite Porque tem algumas coisas Que estão travando a sua vida natural Tem algumas coisas Que estão travando a sua vida relacional Tem algumas coisas Que estão travando a sua vida espiritual Porque você está tentando separar Aquilo que não se separa na vida de um crente Não existe como Não existe como você fazer a separação Na sua vida Depois que você aceitou Jesus Tudo é natural E é por isso que a Bíblia diz Que você tem que andar em espírito E não simplesmente ter ações espirituais Como você está adorando A ideia de andar no espírito Ou seja Se eu estou trabalhando Eu estou em espírito E o espírito guia o meu trabalho Se eu vou fazer uma compra A compra tem que ser espiritual Se eu vou me relacionar com uma pessoa O que tem que nortear aquele relacionamento Não é a minha afeição Não é o meu feeling Queria dizer que aí é um negócio Que me dá gastura Me dá nojo É quando diz assim Eu já sabia Eu olho para uma pessoa Se eu não vou com a cara dela É melhor nem chegar perto Carnal Carnal Sabe quem mandou nesse relacionamento? Você e a sua alma Não foi Deus E se existe alguma coisa Alguma área da sua vida Que você comanda Deus está fora disso E são exatamente Esses tipos de comportamento Que travam no mundo espiritual Algumas coisas da nossa vida São algumas ausências De integridade Em relacionamentos Em oportunidade Em recursos Em trabalho É que muitas portas Se tornam fechadas Para nós E nós ainda queremos dizer Deus Porque esta porta Está fechada Não sei se foi Qual foi a vez Que eu estive aqui E eu falei Que na vida do crente Sempre tem três portas Eu já falei isso aqui Tenho certeza Na vida do crente Existe três portas A primeira porta Na vida do crente Eu chamo A porta da sua casa O que que é a porta Da sua casa É aquela que você Tem a chave A chave é sua Levanta a mão Faz assim Minha chave Profeticamente A minha chave Diga assim Na minha casa A minha chave Abre Quando eu Colocar na porta Então quem abre A porta da sua casa Então tem uma chave Que abre uma porta Da sua vida Que é a porta Da sua casa Esta chave É aquilo que você Faz para entrar Por uma porta É aquilo que você Tem que fazer Quais são as suas Responsabilidades Quais são Aquilo que você Precisa fazer O que que Dentro de um universo Você E depende de você Não depende de Deus Depende de você Porque a porta É a chave Que Deus te deu A casa que Deus te deu E você precisa Entrar por ela E eu tenho Uma notícia Se você Não Usar a chave Ou perder A chave Você não entra Dentro da sua casa Achei um negócio Fantástico Agora nos Estados Unidos Não vou falar Que isso é coisa Que mulher Devia Porque havia Muitos homens Para dizer isso também Mas principalmente Mulher que tem Uma bolsa Toda bolsa de mulher É museu Tem de tudo Daquilo que ela precisa Se vier aquilo Que ela não espera Naquele dia ruim Tem sempre Um lá guardado Chiclete Bala Sorvete Tem tudo Dentro da bolsa de mulher Tudo Inclusive chave E a única coisa Que ela não acha Ninguém Veio isso aqui Na vida Inventaram um negócio Agora extraordinário Camila Eu vi nos Estados Unidos Agora um negócio Extraordinário Me disse Pô, eu até trouxe um Um alarme Para você botar Na chave E você conecta Ele no seu celular E aí você coloca Ela na chave E depois de você Revirar a bolsa Revirar E não achar E a chave está lá Você sabe que ela está lá Eu não sei como é Que não consegue Achar uma chave Dentro da bolsa Você vai no celular E ele Pim, 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 pim Apita dentro da bolsa Que você procurou Não achou E acha lá Eu já descobri Que chave É que nem meia Quantos aqui Não viram Que existe um bicho Na máquina de lavar Que é o come meia Você bota duas Sai uma Tem um demônio Na máquina de lavar Que come meia E deu um detalhe Se você acha a chave E não acha o celular Você aperta E ele acha o seu celular Pim, pim, pim O pior é quando a bolsa Está a chave E o celular junta Você não acha nenhum dos dois Mas eu quero dizer para você Que se você Não usar a chave Você não entra na sua casa O que eu estou tentando dizer Que tem certas coisas Que se você não fizer Você não vai desfrutar Porque você Que tem autoridade Para entrar nela A chave é sua A casa é sua Ou você decide Meter a mão e entrar Estava falando com a Pepe Eu falo assim Queria que nesse encontro Nós pudéssemos liberar Portas de emprego E Deus vai fazer isso aqui Diga amém Amém Mas você acha Que se você ficar em casa Sentado Vendo a Ana Maria Braga Vai chegar emprego Na sua casa Por quê? Porque tem uma coisa Que pertence a você Depende de você Não adianta ficar esperando Querido Que vai cair do céu Vocês já me contaram Uma ilustração Achei interessante Diz que aquele crente Diz que aquele crente Ultra crente Super crente Porque tem gente Que tem fé demais E a gente fé de menos Tem gente que tem Tem gente que fé demais Fede muito Sabe? Tem tanta fé Que fé demais E um desses crente E um desses crente É só vender os móveis Porque eu creio Eu creio em Deus Eu creio Claro que eu creio em Deus Eu creio Eu creio em Deus Deus vai mandar emprego Para mim aqui na porta E depois que o apartamento Estava vazio Tinha vendido tudo Estava duro Estava sem comer Desde há três dias Ele falou Morra aqui Mas Deus vai mandar emprego Para mim Depois de quatro dias Numa sala vazia Com fome Ele tem uma visão Aparece um pedaço de pão Assim Ele falou Sabia que Deus ia responder Bosto Eu sabia que Deus ia responder Ele levantou Todo feliz Foi lá pegar o pão O pão correu Ele falou É o diabo Ele pegou o pão O pão correu Ele pegou o pão O pão correu Depois que ele correu Atrás do pão A sala inteira A sala inteira Quando ele me contou mais Que ele sentou Ele falou Senhor O que que aconteceu? Aí Deus disse Do todo o céu Do suor Do teu rosto Comerás Vai trabalhar vagabundo Tem certas coisas Tem que fazer Tem certas coisas Que é uma segunda porta É a porta Que eu chamo A porta do hotel Sabe aquela porta Que tem um Um senhor Muito bem arrumado Na porta E quando você Está ali Você chega Aquele atendente Ele abre a porta Para você Ele diz Senhor pode entrar Eu chamo essa Porta dos relacionamentos É aquela porta Que Deus vai usar Alguém Para abrir para você É aquela porta Que não é o que você faz Mas é o quanto você decide Deus fazer na sua vida Através de alguém E tem muita gente Que tem padecido Horrores Porque Não sabe o valor do relacionamento Eu descobri uma coisa Tudo que você precisa Alguém tem Tudo que você precisa Está na mão de alguém Você só precisa Aprender a acessar Em Deus E aquela pessoa Te coloca Deus libera aquela pessoa Para te dar as coisas Posso contar um testemunho Fresquinho Eu estou com a filha Nos Estados Unidos E não tem sido fácil Manter a minha filha E o meu gerro Imagina o dólar Era 3,50 Todos os meses Nós temos que mandar Uma quantidade de dólar Enorme Para ela se manter Estudando Lá no Erop Na faculdade E todo semestre Tem uma inovação De matrícula São 5,500 dólares Por semestre Fora a mensalidade Para mantê-los Com apartamento Comida E por dois anos Nós conseguimos De maneira sobrenatural Sustentá-la Esse ano Eu não vi nenhuma chance Falei Filha Você está na casa de oração Trata de orar Porque se Deus Não fizer um milagre Filha Você não volta Para concluir Seus quatro anos Eu entendi Que tudo que eu podia fazer Até aqui Eu fiz nesses dois anos E eu tenho servido A um dos líderes Daquela casa Inclusive Teve conosco O pastor Elcio Lodos Teve conosco No último remi E tem procurado Facilitar a vida dele Ele fez agora Um intensivo E eu mobilizei Mais de 40 pastores Para apoiar O evento Que ele estava fazendo Isso gera relacionamento E minha filha Vai dar aniversário Dia 16 de abril Fez agora Era o dia Que ia começar O intensivo lá E no dia Do aniversário dela Eu recebo Uma mensagem E era do Elcio O Elcio falou assim Dijama Tem uma boa notícia Para te dar Quando eu soube Que você não ia poder Manter sua filha aqui Eu sou tão grato Por aquilo que você tem Feito por mim No Brasil Que eu procurei A direção Da universidade Para pedir uma bolsa Para sua filha E para o seu gerro E hoje No dia Do aniversário dela Chegou a notícia E nos próximos Dois anos Eles tem 100% De bolsa Para estudar Mais de 30 mil dólares Nos estudos Sabe Que porta Que Deus abriu A porta Do relacionamento Que eu procurei Manter aberta Algumas coisas Estão travadas Na nossa vida Porque nós Não aprendemos A importância Dos relacionamentos A porta Segunda porta É aquela que Deus vai usar Alguém Para abrir Para você É como Num hotel Onde alguém Vai ser um instrumento De Deus Para poder Te auxiliar Entenda Que eu nunca Me relacionei Com o Elcio Porque eu queria Que ele desse Uma bolsa Para minha filha Eu me relacionei Com ele Porque eu amo Servir E eu tenho Uma boa notícia Quando você Aprende a servir Deus te serve Quando você Aprende a servir Deus usa pessoas Para te servir Estava contando Um testemunho Propósito Cristiano Eu amo Moto E tinha tempo Que eu estava Sem moto E eu fui servir Um amigo Fora do país E fui dar Uma volta De moto E filmei Raramente Eu posto Alguma coisa Minha na internet Mas eu estava Tão feliz Que eu botei Uma bandana Botei A minha esposa Peguei Uma Victor 1800 E fui andar Ali na Flórida Eu e a minha nega E filmei Estou falando isso Porque já já O Cristiano vai comprar Uma moto Diga amém Amém Querido Se Deus tocar O seu coração Dê uma moto Para ele O apê já liberou Aí o que acontece Agora tem que orar Pela lei Mas o que acontece Quando eu voltei Eu estava Estava tão empolgado Que eu postei Uma das poucas postagens Que eu fiz de mim mesmo Um amigo meu Falou Cara você estava Tão bem naquela moto Eu vou te ajudar A comprar um Eu falei Obrigado Ele falou Você tem 5 mil Pô a moto que eu queria Custa 40 Deixa eu resumir a minha história Em menos de um mês De vários lugares De vários lugares da nação Curitiba Pastor Bigardi Que esteve aqui Quando soube Que eu estava apaixonado Por moto Ele falou assim Estou mandando dinheiro Para você Que eu não preguei lá Ele não me deu uma oferta Porque eu preguei Ele deu uma oferta Porque havia um desejo No meu coração Deus sensibilizou Ele Resumo da história Alguns 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 meses Um mês e mês depois Eu tinha conseguido Comprar Uma moto De estradeira E eu coloquei 4 mil reais Para comprar a moto Mas quando você serve Alguém Deus serve você Aprenda a usar A porta dos relacionamentos Aprenda a se relacionar Mas eu creio Que a porta mais fundamental Da nossa vida Não é daquela Que você tem a chave Da sua casa Não é aquela Que você tem a chave Do relacionamento É a porta do apocalipse É aquela porta Que Deus abre E ninguém fecha Eu chamo essa porta A porta do aeroporto Quando você chega No aeroporto Não é a sua chave Que abre aquela porta Não é um porteiro Que abre Você pisa E ela Ela abre sozinha Mas tanto O relacionamento Com Deus O relacionamento Com pessoas Quanto a sua disciplina Pessoal Tudo isso É espiritual Tudo isso É espiritual Na carta de Paulo Aos Romanos Capítulo 16 Eu vou ler Alguns versículos Diz assim Versículo 1 Recomendo-vos Pois Febe A nossa irmã A qual serve A igreja Que está em cresça Aliás É isso mesmo? Não 1 Coríntios 16 Perdoem 1 Coríntios 16 1 Coríntios 16 Isso aí Perdão 1 Coríntios 16 Ora Quanto a coleta Que se faz Para os santos Fazei Vós também O mesmo Que ordenei As igrejas Na galáxia No primeiro dia No primeiro dia da semana Repita comigo Cada um de vós De novo Cada um de vós Põe a parte O que pudera juntar Conforme a sua prosperidade Repita comigo Conforme A sua prosperidade Para que não se faça Coletas Quando eu chegar Quando tiver chegado Mandarei Os que por cartas Aprovardes Para levar a vossa dádiva A Jerusalém E se valer a pena Eu também Vá Irão comigo Irei porém Ter convosco Depois de ter passado A Macedônia Porque tenho que passar Pela Macedônia E bem pode ser Que eu fique convosco Que passe também O inverno Para que me acompanheis Aonde quer que eu for Porque não vos quero Agora Ver de passagem Mas espero Ficar convosco Algum tempo Se o Senhor O permitir Repita Se o Senhor O permitir Ficarei porém Em Éfilos Até o Pentecoste Porque uma Porta Grande E eficaz Se me abriu Mas existem muitos Adversários Pai obrigado Pela Tua Palavra Que nesta noite Mais uma vez A Tua revelação Da Palavra Nos ajude A vivê-la E não só ouvir Mas praticá-la Mas praticá-la em nome De Jesus A minha mão A minha mão Estendida Para o Senhor É uma declaração Que a Palavra Do Senhor Eu desejo Eu quero Eu aceito E eu vou praticá-la Em nome De Jesus Eu quero Falar com vocês Nesta noite Sobre Quatro Pilares Da Mordomia Cristã Do versículo 1 E eu quero Nos 14 últimos Versículos Da sua carta Paulo faz Questão Absoluta De mencionar Seus relacionamentos E eu quero Falar sobre O primeiro E mais Importante Até que você Tenha o segundo Terceiro E quarto Conceito De Mordomia Mordomia Dos relacionamentos O que Que é Mordomia Bastou Governo Exercer Governo Administrar O maior Mordomo Que se conhece Na Bíblia Depois de Jesus Foi José E você vai perceber Que entre as muitas Virtudes De José Estava a habilidade Nos relacionamentos Queridos Quem de nós Sendo traído Sendo traído Pela sua família Jogado Numa vala Pelos seus irmãos Vendido Humilhado Desprezado Chegando Numa terra Alheia Longe Dos seus pais Sem nenhuma Perspectiva De futuro Escravo Escravo Não tem direito A nada A não ser Trabalhar Para viver E naquela época Muito mais Imagina O quanto José Teve que Administrar Os seus sentimentos Para com seus irmãos Imagina O quanto José Não teve que Administrar Ser Mordomo Dos seus sentimentos Com pessoas Que lhe traíram Quanto José Não teve que Ter uma disciplina Para não Entrar em Depressão Para não Se amaldiçoar Quanto José Não teve Que ter Autocontrole Domínio Próprio Sobre a sua Vida Tendo sido Traído Por pessoas Tão fundamentais Na sua vida Que dizer De depois De conseguir Administrar Essa desgraça De ser Traído Em casa Pelos Seus Pelos Seus Familiares Levanta a cabeça Não deixe aquilo Afetar Suas emoções E ele Entra na sua Vida Profissional E comece A sua vida Profissional Com o coração Sarado Sem recalque Sem querer Fazer Que seus Colegas De trabalho Pagassem O recalque Que ele tinha Por aquilo Que as famílias Fizeram Querido Você sabe O que eu estou Falando Eu estou Falando Com muita Gente Que está Me ouvindo Alguém Te trai Lá Lá No Morumbum E você Descarrega Na primeira Pessoa Que vem Pela Frente Você Se aborrece No trabalho Descarrega Em casa Mordomo De relacionamentos E ele Aprendeu A ser Mordomo De relacionamentos E ele Entrou Na vida Profissional E ele Procurou Sessão Nos relacionamentos Que ele Fez No seu Trabalho E eu Não tenho Nenhuma Dificuldade De dizer Para você Algo Ele Não Permitiu Que a Frustração As decepções Da sua Casa Trouxe Trouxe Sem 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 Mordomo Desse A Questão Trata Bem Os Empregados Trata Bem O patrão Trata Bem A patroa E com Muita Saúde Emocional Apesar De toda De toda Decepção Que ele Tinha Vivido Ele Constrói Um Bom Nome Uma Porta De Emprego Lhe Abre Você Pensa Que foi Tudo Fácil Não Muitos Dias Depois Mais Uma Vez Ele Recebe Uma Traição Agora Da Sua Patroa Se na Primeira Decepção Ele Teve Que Administrar Um Problema Dentro De Casa A Segunda Decepção Ele Tem Que Administrar Um Problema No Trabalho Ei Estou Mandando Recado Nós Estamos Num Culto Profético De Liberação De Portas De Emprego Estamos Num Culto Profético Liberação De Trabalho De Recurso Você Vai Entender O Que Eu Estou Tentando Te Dizer Aí José É Traído José É Traído Mais Uma Vez Mentem Sobre Ele Jogam Ele Numa Prisão Ele É Injustiçado E Mais Uma Vez Ele Tem Que Aprender A Ser Mordomo Dos Relacionamentos Ele Precisa Aprender A Governar As Suas Emoções Os Seus Sentimentos Para Que Aquela Traição Não Fizesse Dele Um Poço De Problema Sabe Por que Queridos Porque José Não Permitia Que Aquilo Que Os Outros Fizessem Mudasse O Que Ele É Você Não Entendeu Só É Maduro Nos Relacionamentos Aquele Que Não Muda O Que É Por Aquilo Que Os Outros Fizeram Se Você Muda Com Alguém Por Aquilo Que Ela Fez Você Se Igual A Ela Mas Quando Alguém Lhe Faz Um Mal E Você Não É Mal Aquilo Não Pode Te Afetar Porque Você É Bom E O Mal Do Outro Não Pode Ter Poder No Que Eu Sou Não Pode Mudar Quem Eu Sou Ele Vai Pro Calabouço Chega Lá Dentro Ele Mordomo Dos Relacionamentos Ele Começa A Se Relacionar Com Se Amigos De Sela E Um Bom Relacionamento Ele Começa A Se Relacionar Com Carcereiro Que Era Seu Chefe De Prisão Ele Não Permitiu Que A Frustração Da Sua Casa A Frustração Do Seu Trabalho Atingisse A Nova Oportunidade Que Tinha Dada Para Ele Na Prisão E Ele É Mordomo Dos Relacionamentos E Ele Administra Também Os Relacionamentos Também Os Relacionamentos Que Ele É Promovido De Carcereiro Ele Ele Se Torna Primeiro Ministro Do Egito Queridos Se Eu Pudesse Parar Aqui Eu Já Tinha Te Mandado Uma Mensagem A A Tua Prosperidade Não Depende Do Outro Depende De Você John 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 Marx No Seu Livro Liderança 180 Graus Ele descreve Um conceito De liderança Que Para mim É bíblico E importante E Ele gera Um Círculo E Diz Assim Põe Um Ponto No Meio Descírculo Ele Diz Assim Esse Ponto É Você Faz Algo Profético Faz Um Círculo Assim Diga Assim Essa É Minha Vida Agora Põe Um Ponto No Meio Diga Assim Esse Aqui Sou Eu E Jean Marx Diz O Seguinte Todo Mundo Vai Ter Que Administrar Relacionamentos Abaixo De Si Pessoas Que Vão Ser Subordinadas A Você Seja Ele Um Filho Seja Ele O Porteiro Seja Ele O Faxineiro Da Sua Casa Seja Ele Alguém Da Igreja Todo Mundo Vai Ter Alguém Que Vai Submeter A Ele E O Líder É Aquele Que Sabe Administrar Esse Relacionamento Para Baixo Depois Ele Cria Um Traço Lateral E Todo Mundo Vai Ter Que Administrar Relacionamento Com Pares Pessoas Que Estão No Mesmo Nível De Autoridade Pessoas Que Estão No Seu Trabalho Pessoas Estão Na Igreja Líderes Como Você Vizinhos São Relacionamentos Verticais Que Estão No Mesmo Nível Que Você E Você Vai Precisar Administrar Esse Relacionamento E Finalmente Ele Define O Último Relacionamento É Aquele Que Está Para Acima São Pessoas Que Estão Acima De Você E Todo Mundo Vai Ter Alguém Superior A Você Pode Ser Um Pai Pode Ser Um Marido Pode Ser Um Líder Na Igreja Pode Ser Um Pode Ser Um Governante No Ciclo Da Vida Você Vai Ter Que Aprender Administrar Relacionamentos Com Pessoas Que Estão Abaixo De Você Você Vai Ter Que Aprender Administrar Relacionamentos De Pessoas Que Estão No Paralelo De Autoridade Como Você Obrigado E Você Vai Ter Que Aprender Administrar Relacionamentos Acima De Você E O Conceito Mais Central Do Livro É A Única Maneira De Você Ser Um Bom Mordomo Em Toda Esfera De Relacionamento É Quando Você Tem Alto Relacionamento É Quando Você Tem Domínio Próprio É Quando Você Governa É Quando Você Comanda Eu Tenho Descoberto Que Ninguém Ninguém Tem O Poder De Tocar Nas Tuas Emoções Se Você Não Entregar A Esta Pessoa Esse Poder Eu Vou Repetir Ninguém Tem O Poder De Tocar Nos Teus Sentimentos Se Você Não Decidir Entregar A Esta Pessoa Esse Sentimento O que Aconteceu Com José José Era Esse Ponto Que Governava Bem A Sua Vida Era Mordomo Administrava Bem Os Seus Relacionamentos Voltando Para o Texto Base Você Vai Perceber Que Paulo Aqui Ele Vai Descrever Algumas Pessoas Ele Vai Falar Por Exemplo De Apolo Eloquente Pregador E Paulo Menciona Ele Do Versículo 10 Ao Versículo 24 Fazendo Elogios A Ele Agora É Interessante Que Se Você For Procurar Ver A Mesma Turma De Corinto Já Tinha Tentado Criar Uma Briga Entre Paulo E Apolo Nesse Mesmo Capítulo Nesse Mesmo Texto De Corinto Paulo Teve Uma Hora Que Fala Vocês São Carnais Porque Vocês Dizem Eu Sou De Paulo Eu Sou De Pedro Eu Sou De Apolo O Que Estava Acontecendo É Que As Pessoas Estavam Tentando Jogar Apolo Contra Paulo Paulo Contra Paulo Paulo Contra Pedro Só Que Paulo Ele Tinha E Aprendeu Administrar A ser Mordomo Dos Seus Relacionamentos Em E E Fofoca Do Povo De Corinto Tentando Ver Quem Era Mais Importante Paulo Falou Assim Quem É Pedro Quem É Paulo Quem É Apolo Se Não Simplesmente Parte De Um Todo Nem Pedro Nem Paulo Nem Apolo É Coisa Nenhuma Mas É Deus Que Dá O Crescimento E Não É A Toa Que Paulo Menciona No Final Desse Capítulo Onde Todo Mundo Tentou Fazer Encrenca Obrigado Não É A Toa Que Ele Vai E Menciona Eu Quero Que Você Receba Apolo E Em Em Ele Ficar De Birra Porque Tentaram Jogar Um Contra O Outro Ele Diz Assim O Cara É Fera O Cara É Fera Ele Diz Assim Gente Receba Áquila E Priscila Gente Preciosa Tão Preciosa Que Abre A Sua Casa Para Receber A Igreja E Você Vai Perceber Que Ele Cita Pelo Menos Nominalmente Algumas Pessoas Entre Elas Timóteo E Ele Está Dizendo O Seguinte Do Versículo 10 Ao Versículo De Número Do Versículo 10 Até O Versículo Número 24 O Que Paulo Está Dizendo É Que Se Mordomo De Relacionamentos Aprenda A Valorizar Pessoas Independente Do Que Elas Fizeram Com Você Aprenda A Valorizar Pessoas Paulo Em Outras Palavras Dizendo Assim Queridos Ouça Bem Não Seja Reativo Porque as Pessoas Que Hoje Podem Te Prejudicar Amanhã Pode Ser A Porta Que Deus Abriu Para Te Abençoar A Primeira Mordomia Que Eu Quero Desafiar Você A Gestionar São Seus Sentimentos Em Relação A Pessoas Por Gentileza Eu Não Estou Banalizando A Dificuldade Que É Se Relacionar Com Gente Eu Não Estou Omitindo Que Não É Fácil Eu Só Estou Dizendo Que O Êxito Da Sua Vida Do Seu Ministério E Algumas Portas Elas Só Serão Abertas Quando Você Precisar Aprender A Ser Um Bom Administrador Dos Seus Relacionamentos Primeiro Primeiro Da Mordomia Cristã Que Eu Vejo Nesse Texto É A Mordomia Do Relacionamento Segundo Pilar Da Mordomia Cristã Está No Versículo 8 e 9 Desse Mesmo Capítulo Eu Quero Chamá-lo De Mordomia Das Oportunidades Paulo Vai Dizer O Seguinte Gente Uma Grande Porta Me Abriu Diga Comigo Oportunidade De Novo Oportunidade Mesmo Alguém De Celular Diga Assim Oportunidade Lembra Trabalhava Numa Empresa Uma Multinacional E Me Foi Feita Uma Proposta Que Financeiramente Não Parecia Tão Boa Mas Profissionalmente Parecia Boa Eu Garoto 20 Anos De Idade O Dinheiro Falava Muito Alto Mais do Que Sucesso No Emprego Queria Dinheiro Queria Comprar Um Carro E Eu Fui Conversar Com A Pessoa Um Senhor E Eu Falei Cara Por que Eu Entrei Nessa Proposta Eu Não Quero Me Delongar Mas Só Para Você Entender Aparentemente Era Terrível Oportunidade Eu Estava No No Último Ano De Economia Na Faculdade E Eu Era Funcionário Da Universidade Eu Estudei Na PUC No Rio de Janeiro Eu Tinha Bolsa Integral E A PUC Ficava A 16 Degraus Da Minha Casa O Meu Prédio Era Vizinho Da Universidade A Portaria Do Meu Prédio Dava Na Portaria Da PUC Eu Morava Quase Dentro Universidade Estudava Dentro Universidade Trabalhava Dentro Universidade Passei de Vestibular Estava No Meu Último Ano De Economia E De Repente Alguém Aparece E Já Tenho Oportunidade Para Você Trabalhar Numa Multinacional Mas É No Caju Não sei quantos Conhecem Rio de Janeiro Da Onde Eu Morava Para Caju É Como Se Alguém Dizesse Assim Você Mora Em Tal Batem Mas Tem Emprego Lá Em Cruzeiro Para Você Vai Ter Que Todo Dia Para Cruzeiro E Voltar Mas É multinacional Aí Eu Fui Lá Ver A Porta De Emprego Cheguei Lá Era Pagar A Mesma Coisa Ficou Doido E Pior Eu Ainda Tinha Que Trancar A Faculdade Eu Não I Consegui Fazer Faltava Meio Ano Para Terminar Eu Olhei Somei Falei Ah Vou Nada Só Que O Meu Temor Eu Fui Conversar Com Uma Pessoa Um Conselheiro E Eu Mostrei Para Ele Ele Falou Assim Para Djalma Onde Você Está Vai Ser Muito Difícil Você Crescer Essa multinacional Você Está No Início Da Estrada Na Universidade No Seu Trabalho Você Está No Final Da Su Estrada Em Vez De Olhar O Dinheiro O Sacrifício Olha A oportunidade Mas isso não é oportunidade Rapaz Ele Falou Djalma Guarda Isso Oportunidade É como Um avião Que passa Uma vez Só E muito Rápido Se você Perder Ele Você pode Até Pegar Outro Mas Aquele Você não Pega Mais E Aquela Palavra Entrou No Meu Coração E Eu Fui Orar E Deus Confirmou E Naquela Loucura Eu Tranquei Minha Faculdade Eu Fui Trabalhar No Caju Para Ganhar A Mesma Coisa Dois Anos Depois Eu Era Supervisor Dessa Dessa Empresa Quatro Anos Depois Eu Era Gerente Seis Anos Depois Eu Era Gerente Nacional Da Da Codac Do Brasil Com Quarenta Salários Mínimos Oportunidade Paulo Diz assim Uma Porta Me Abriu E Eu Não Posso Ignorar Essa Porta Eu Não Posso Ignorar Ela Porque O Salário Não É O Que Eu Queria Eu Não Posso Ignorar Essa Porta Porque Não É No Bairro Que Eu Queria Porque Não É Na Função Que Eu Queria O Que Me Chama Atenção É Que Paulo É Tão Fiel Tão Fiel Para Nos Ajudar Que Ele Diz Assim A Porta É Grande Mas Vai Ter Inimigo Ele Está Dendo Assim Querido A Porta É De Deus Mas Vai Ter Obstáculo Paulo Está Dendo Assim Não Existe Oportunidade Sem Obstáculos Eu Não Estou Dando Uma De Coach Aqui Entendeu O que Estou Dizendo Estou Dando Cursinho De Coach Estou Pegando A Bíblia Mas Se Você Entender Essa Forma Que Assim Seja Eu Não Entendo Apóstolo Cristiano O O Caro Está Desempregado Devendo Três Mesos Condomínio Perdendo Carro Vivendo As Costas Da Sogra Aparece O Emprego Para ele Vender Plano Saúde Antes de Vender Plano Saúde Não Eu Sou Engenheiro Eu Sou Doutor Querido O Teu Diploma Não Vai Pagar a tua conta. O teu título não vai pagar a tua conta. Ei, desce do salto, gente boa. Você veio aqui para ouvir uma palavra para abrir a porta de emprego com você? Eu tenho. É desse jeito. E se preparar. Vai abrir a porta para ti. E isso é a palavra profética. Eu me lembro quando eu perdi o emprego. Cheguei em casa, fui demitido. Dessa empresa, da Kodak. Tinha um salário extraordinário. Ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, 30 dias para achar outro emprego. Se eu não achar, naquela época eu não tinha seguros de emprego, não. Se eu não achar, eu vou comprar uma graxa de sapato. Eu vou para a esquina. Depois de correr tudo que é agência de emprego, que tem que terminar meio dia, até as 6 da tarde eu vou engraxar sapato. Eu tenho carteira para dirigir táxi. Eu vou alugar um táxi. E vou trabalhar de 6 da meia-noite. Mas nessa casa ninguém vai passar fome. E essa ocasião, eu tinha um título de doutor. Duas faculdades. Sabe o que eu descobri com Deus? Que as portas que Deus abre, nem sempre são tão grandes quanto eu gostaria. Mas é a fidelidade no pouco que me coloca no muito. Paulo diz assim, uma porta me abriu. Mas quando eu for entrar por essa porta, não vai ser tudo mais de rosa. Haverão adversários. E quase sempre o pessoal espiritualiza, achando que adversário é o diabo. Adversário é a preguiça, é o orgulho, é a soberba. Adversário é a falta de capacidade de começar de novo. Sabe quem são esses adversários? Estão muito mais dentro do que fora. Depois que Paulo nos ensina sobre ser mordomo dos relacionamentos, ele nos ensina a ser mordomo das oportunidades. Poderia contar muitos exemplos, vou contar um só. Uma jovem da igreja, ela foi gerente daquela grande empresa, Tock Tock. Ali de Pinheiros. E ela perdeu o emprego. Ficou três anos empregado. E ela falou, pastor, não consigo emprego. Falei, porque você é uma boa vendedora. Eu falei, não consigo emprego. Falei, vamos arrumar um emprego para você. Aí tinha uma, uma pessoa da nossa igreja que tinha uma loja de móveis usados. e precisava de uma vendedora. Falei, você entende de móveis. Você precisa. Usado? Eu fui gerente da Tock Tock. Filha, vai lá, filha. Vai, vai lá, vai. Vai. Já está com dois condomínios sem pagar, filha. Vai, filha, vai. E pior que esse tipo de gente está vindo para a igreja e traz o carrezinho para a igreja pagar. depois me chama de ruim. Vai lá. E ela foi. Voltou, falou, pastor, uma bússia. Você acredita que me ofereceram mil e duzentos reais? Eu falei, o quê? E você não aceitou? Querida, teu condomínio é quatrocentos. Você é solteira. Vamos cortar a tua luz. Você só tem mais dois meses de cesta básica da igreja. Porque na igreja eu dou cesta básica só por três meses. Porque a igreja está ali para fazer assistência e não assistencialismo. depois nós avaliamos se a pessoa merece ou se ela é preguiçosa. Filha, não! Querido, esse testemunho é verdadeiro. Ela está desempregada até hoje. E só não perdeu o emprego porque a irmã dela está pagando o apartamento dela. Eu tinha certeza que se ela tivesse aceitado, Deus teria honrado ela e teria dado um lugar muito melhor para ela. diga assim, oportunidades. Aprenda a ser mordomo das oportunidades. Só que as oportunidades não vem com aquela carinha com fitinha, com lacinho rosa. As oportunidades, muitas vezes, nada mais é do que oportunidade para treinar a tua humildade, tua confiança em Deus, tua capacidade de entender que Deus cuida de você e você só precisa dar uma resposta para Ele. Você está desempregando essa palavra? Terceira mordomia. Terceira coisa que você precisa aprender a gerenciar. Você precisa aprender a gerenciar a mordomia do tempo. Fala comigo. Relacionamentos, oportunidades, tempo. versículo 5 a 9, Paulo vai descrever isso. Ele vai assim, gente, acontece o seguinte, eu até queria ter com vocês, mas eu preciso administrar meu tempo. Eu preciso fazer um planejamento. Repita comigo, planejamento. De novo, planejamento. Tá? Pois não quero ver desta vez apenas de passagem, mas antes ficar convosco no tempo, se o quê? se o senhor o permitir, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfes, até o Pentecoste. Ele vai dizer o seguinte, querido, acontece o seguinte, eu vou fazer um planejamento no meu tempo, porque do meu tempo eu vou ter que dar conta a Deus. Eu não posso sair fazendo. Eu preciso ficar em Éfes, até o Pentecoste. Diga assim, organização, projeto, 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 administração. Paulo diz assim, eu preciso da conta do meu tempo. Eu não posso fazer nada antes do Pentecoste. E aí tem uma palavra profética. Ele está dizendo assim, eu vou ficar até que Deus me dê um toque sobrenatural. Eu vou ficar até o Pentecoste. Eu vou ficar até receber um toque profeta Camila. Eu vou ficar até receber um toque. Vou ficar em Éfes, porque lá vai chover o negócio. Mas entretanto, eu quero dizer para vocês que eu vou ter com vocês. Mas eu não quero ter só de passagem, não. E Paulo começa a fazer um cronograma das suas atividades. Ele começa a administrar o seu tempo. Ele começa a administrar as suas atividades. Ele se organiza. E Paulo se organiza. Mas o que eu mais amo em Paulo, ele diz assim, tudo isso é minha parte. Mas eu só vou fazer se o Senhor quiser. Diga comigo, eu tenho que me organizar, programar meu tempo, organizar meu dia, formar uma agenda, desenvolver tarefa, criar critérios, criar processos. Isso é a minha administração de tempo. Mas tudo se o Senhor quiser. Há dois extremos na vida de uma pessoa. O primeiro é não fazer planos. E o segundo é fazer planos, mas não submetê-la a Deus. mordomia do tempo. Eu vou dizer algo muito, 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 muito importante para você aqui. Ouça, se você quiser ficar com raiva de você, eu vou lhe dar um conselho. Vou deixar você com raiva de você. Acorda, pega uma folha sulfite e divide em três partes. Faz três listas. Escreve assim, manhã, tarde e noite. No final da manhã, você coloca lá, acordei tal hora. E descreve tudo o que você fez de manhã. À tarde, você descreve tudo o que você fez à tarde. E à noite, você descreve tudo o que você fez à noite. E você vai descobrir o quanto nós somos incompetentes para administrar o nosso tempo. Somos verdadeiras baratas tontas. Zanzampa tudo que é lado, não tem projeto de nada. Você quer ver uma coisa? Observa o seu comportamento dentro de casa. Você está sentado, aí você tem vontade de tomar água. Primeira coisa que você vai fazer é pedir para alguém buscar. vamos dizer que ninguém vai buscar. Aí você se levanta e vai buscar. O que você faz? Você abre a geladeira, estou descrevendo a sua vida, Deus está me levando para dentro da sua casa. Você pega a garrafa d'água, você bota do lado de fora e você pega o quinto copo, porque já tem quatro que você usou e não lavou. aí você pega o quinto copo da prateleira. Aí você bota água naquele copo, você fecha a geladeira, mas não guarda a garrafa. É mentira, Terta. Aí você volta para ver televisão, aí você tem vontade de comer uma banana. Aí você levanta e deixa o copo vazio e vai na cozinha. Aonde o copo tinha que estar? e depois você volta. Aí você está comendo banana, tem vontade de ir no banheiro, você vai no banheiro, você sai do banheiro, larga a casca em cima do vaso. Eu estou dando um extremo, mas eu estou falando sério. Parece besteira. A quantidade de vezes que você faz a mesma coisa, vai no mesmo lugar, porque você não se organiza, você não administra bem o seu tempo. E depois você clama, ai, 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 meu dia, meu dia. Querido, na hora que você for, você vai perceber que você não fez nada o dia inteiro. e depois alguém, mãe, filha, você não ligou para mim, mãe, eu não tive tempo. Eu quero me propor a vir aqui, a pé, trazer uma palestra para os homens, no retiro de homens. minha palestra chama-se dez minutos para mudar o seu casamento. Eu não estou brincando, pode marcar que eu venho. Eu já cronometrei, já marquei, já administrei essa palavra em alguns lugares. Você sabia, homem, que se você gastar dez minutos disciplinadamente, você muda o seu casamento? Se você chegar em casa e não largar a sua ferradura na porta, porque o homem já chega, larga uma ferradura aqui, está lá, joga a meia, tira a cueca, larga a calça no chão, vai no banheiro, aí larga a cueca com aquela freada de caminhão. querido, qual é a dificuldade de levantar da cama e dobrar o teu lençol? Você leva um minuto e trinta. Estou falando sério. se você, em vez de sair da calça, pegar ela e botar num cesto, você leva um minuto e vinte e cinco já cronometrei. E você vai evitar um monte de problema. Se você escovar o dente e guardar a desconjurada da escova da gaveta, se você se secar e você pendurar a toalha em cima do box e não deixar no chão. Eu estou pegando coisas domésticas para dizer para você, isso é só uma amostra de que o problema não é a nossa falta de tempo, mas é a falta de mordomia dele. Falta de planejamento. Paulo diz assim, eu sou mordomo das oportunidades. Eu crio o meu cronograma entretanto e o sujeito a Deus. Estou encerrando a última mordomia. Você está recebendo essa palavra? Amém! E para mim está aqui um dos maiores desafios da mordomia. A mordomia dos recursos. E quando eu falo de recursos, eu estou falando de tudo que é recurso que Deus te deu. Não só dinheiro. Não só dinheiro. Você vai ver no capítulo 16 do versículo 1 e versículo 2, Paulo começa a ensinar a igreja a respeito àquele povo em Coríntia a respeito do dinheiro e da importância do dinheiro. a importância de você fazer do dinheiro um meio de abençoar pessoas, um meio de organizar a sua vida. Você vai perceber Paulo descrevendo a importância de você utilizar bem o seu dinheiro. e utiliza bem o seu dinheiro quando você entende que o seu dinheiro está na sua mão como uma graça de Deus e que você vai ter que dar conta a Deus do dinheiro que você ganhou. Você não entendeu. Quando você recebe o seu salário, o seu salário é seu, não é de Deus. Mas como tudo que é teu é dele, você vai ter que prestar conta do seu salário para Deus. O que você fez? Onde você gastou? O que você investiu dele? Mas recursos não é só dinheiro. Recursos é dom, é talento. Estamos vendo aqui o Ministério de adoração. Eles receberam um recurso. Eles cantam, eles tocam. Os pastores pregam. Oração, recursos. E nós precisamos aprender a ser mordomos daquilo que Deus nos deu para usar para ele. mas não tenha dúvida que o maior desafio desta mordomia chamada recursos é o que nós fazemos com o dinheiro que a gente chega na nossa mão. É aprender a administrar o dinheiro que chega na nossa mão. tem chegado à conclusão que a falta de uma boa administração financeira é que tem gestionado a maioria dos problemas financeiros das pessoas. falta de um projeto de um planejamento e da consciência de que Deus nos deu isso. Conclua essa palavra da seguinte maneira. Paulo, nessa carta aos Coríntios capítulo 16 fala sobre esses quatro pilares da mordomia. Administrar bem os recursos de Deus entre eles dinheiro. Fala comigo. recursos oportunidades relacionamentos digo assim oportunidades recursos relacionamentos e a outra tempo. Quando me foi feito o desafio para ativar um culto profético a fim de combater esse espírito que está no Brasil de desânimo eu venho aqui com todo respeito a essa casa o primeiro espírito em ser combatido é o que está dentro de você é guerrear para que você possa dar uma resposta a Deus dos recursos que ele desconfiou o que é que você está fazendo com o dinheiro que ele desconfiou? Vocês têm sido muito ensinados nessa casa sobre isso conheça a casa o que não falta nessa casa é ensinamento sobre dinheiro e sadia ensinamento sadio mas eu quero dizer algo para você queridos você já ouviu isso nesse altar e não foi da minha boca você precisa separar o que é semente e o que é pão tudo que você ganha você precisa perguntar a Deus o que é para eu comer e o que é para eu semear por que? porque se você come tudo que você recebe o que você vai colher depois? por isso que a Bíblia diz que Deus dá pão e dá semente quando Deus dá dinheiro parte é pão e parte é semente e a mordomia financeira está quando você aprende a comer a viver do pão a viver do dinheiro e a semear para colher ali na frente e nessa noite eu quero liberar uma unção profética de mordomia sobre a sua vida fiquem em pé por gentileza nós vamos concluir e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto